Oi queridos, tudo bem? Meu nome é Marcele Batista, sou médica veterinária clínica geral e dermatologista aqui na Bichimania. Hoje eu vim conversar um pouquinho com você sobre a importância da consulta pediátrica. Então quando você adota ou você compra um filhotinho, é importante mandar esse atendimento para tirar dúvidas e a gente poder dar as melhores orientações dessa primeira infância do teu pet. Então é importante a gente fazer um planejamento das vacininhas desse paciente. É importante lembrar que até o término do protocolo vacinal, ele não deve ter contato em locais não monitorados em que possa ter doenças, porque esse é o momento de risco para o teu bebê. Os protocolos vacinais, eles são individuais, a gente não tem uma receitinha de bolo. Então de acordo com o período em que a gente começa a vacinar, informações referentes à mãezinha, a vacinação da mãe, tudo interfere no protocolo vacinal. Então é importante que ele seja montado pelo médico veterinário. A primeira dose de vacina também é muito importante a gente avaliar esse pacientinho previamente, para ver a primeira e todas as outras vacininhas, na verdade, se tem condições desse pet ser vacinado. É sempre importante a gente lembrar dos antiparasitários, dos remedinhos para punga, para carrapato, que tem que ser voltado para essa idade, para ter uma segurança nesse tipo de protocolo, que também é individual. É muito importante a gente conversar sobre a alimentação, o que esse pet pode comer, que esse cuidado vai melhorar, vai auxiliar na imunidade, na construção dos anticorpos referentes a toda a infância do teu amor. Importante lembrar que quando já dá uma consultinha pediátrica, o pacientinho deve vir no colo. Não é interessante, mesmo em casa, quando tu vai sair com o teu pet, é que ele venha no colo para não ter contato com onde os outros pacientinhos estão passando. Essa é uma consulta mais demorada, então se prepare para a gente ficar conversando em torno de uma hora, traga inscrito suas dúvidas, porque muitas vezes na hora da consulta dá um branco, né? Fica nervoso. Então traz anotadinho para a gente ir conversando. Então a nossa equipe está aqui preparada para te receber, preparada para receber teu pet. A gente trabalha 24 horas, a gente está aqui na Dom Pedro II 1241. Será um prazer receber vocês, a família de vocês.